Música Termina nesta sexta-feira o prazo para que a administração prisional e socioeducativa do país firme termo de compromisso para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2013. O termo deve ser feito pela internet na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Ao fazer adesão, os estabelecimentos devem indicar um responsável pedagógico que vai ser também responsável pela inscrição dos participantes. Este ano, as inscrições do Enem para quem cumpre pena termina no dia 5 de novembro. As provas serão aplicadas entre os dias 3 e 4 de dezembro. Na última edição do Exame, o INEP registrou 23.665 inscrições de pessoas que cumprem pena com restrição de liberdade. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto